Você acha mesmo que eu tô feliz, mãe? Você é feliz? Eu não quero essa vida pra mim. Eu não quero a sua vida pra mim. Que vida? Ô mãe, não é possível que você ache essa vida que você vive. Aliás, que a gente vive normal. O meu pai não te respeita, não me respeita. Ele só dá ordem, bronca, é incapaz de um mínimo gesto de carinho. Você acha normal e não faz nada. Só que não é normal. Eu não sei em que mundo que você vive, só que é um absurdo. Não me olha assim. Não me olha assim, mãe. Você sabe que o que eu tô te falando é de verdade, entendeu? Ele não... Ele não te ama. Só que eu olho pra você e eu vejo que você não tem saída. Não tem profissão, não tem palavra, não tem voz. E aí é obrigada a viver debaixo da sombra do meu pai, entendeu? Não pode ser você mesma. Só que é por isso que eu não vejo a hora de fazer 18 anos e sair dessa casa. Ô mãe, você tá chorando? Não, não chora. Não chora, mãe. Eu não quis magoar você. Eu quis dizer que... Quando eu for... Eu quero levar você junto comigo. Eu te amo, mãe. Você tá chorando. Eu te amo. Obrigado.